O mês das competências digitais alinha-se, por um lado, com a Iniciativa Europeia do Ano das Competências Digitais, precede-a, de facto, porque nós, ano passado, já lançámos o mês das competências digitais, aliás, com muito sucesso. Mas, essencialmente, é para sensibilizar as pessoas para a dinâmica e a necessidade das competências digitais. Só as competências digitais transformam um cidadão num cidadão ativo e consciente, e só as competências digitais hoje há bem um conjunto de leques de oportunidades de empregabilidade que é muito grande. E, por isso, é muito importante que nós trabalhemos com um conjunto alegado de atores para passar esta mensagem, uma mensagem de cidadania e de preparação para o futuro. Os cidadãos e as cidadãs que estiverem com competências digitais avançadas, são aqueles que são capazes de criar novas empresas, explorar novos mercados, novas maneiras de trabalhar, e são eles que vão constituir um Portugal mais próspero e, ao mesmo tempo, mais solidário e equitativo. Eu acho que há uma sensibilidade grande. Ou seja, as pessoas aderem. Claro que temos que escolher os meios de comunicação. É por isso que já o ano passado e este ano não só nos limitamos à comunicação digital em stricto senso, mas também utilizamos a televisão, utilizamos os jornais, utilizamos o multibanco, utilizamos todo um conjunto de mecanismos de chegar ao público que tem um desafio grande pela frente, mesmo através dos meios de transporte nas cidades, etc. Porque queremos captar, em particular, essa atenção. Mas, ao mesmo tempo que entendemos que essa comunidade precisa ser chamada para o digital, daí que o nosso slogan seja sempre tratar o digital por tu, nós associamos os jovens, os jovens, as engenheiras para um dia, os jovens nas escolas, o pensamento computacional, que é precisamente para apostarmos no futuro e para criarmos esta coesão social, baseada numa coesão também digital.